A abertura oficial do Interconsul 2013 ocorre no dia 30 de maio e terá a presença especial de Jesus Galindo Cáceres, doutor em comunicação social e ciências sociais e autor de 29 livros. Conheça agora um pouco mais sobre o pesquisador. Jesus Galindo Cáceres é mexicano e desde 1996 inaugura doutorados em diferentes países. Foi ele quem fundou o doutorado em comunicação na Universidade Vera Cruzana em 2001 e também foi o fundador do doutorado em comunicação estratégica na Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México, em 2012. O Galindo já veio no curso em 2005 e ele tem uma trajetória já bastante forte na comunicação. É um pesquisador que, apesar de ter uma graduação na antropologia, sociologia, ele acabou transitando muito na comunicação, trabalhando o aspecto cultural. Atualmente ele tem um estudo relacionado basicamente a como a comunicação tem mudado uma dinâmica social e, inclusive, essa vinda dele é em função dessa participação forte em estudar as redes sociais, ou seja, o movimento todo que se dá a partir das redes sociais e as mudanças possíveis que a comunicação pode ocasionar na sociedade através de uma participação cidadã. Além dos 29 livros publicados, Galindo assina também mais de 300 artigos acadêmicos em 14 países da América Latina e da Europa. O último livro é um e-book sobre o Eu Sou 132, um movimento social de estudantes universitários do México que pediam a redemocratização dos meios de comunicação, também por meio das redes sociais da internet. Eu imagino que o Galindo vai impressionar um pouco os acadêmicos, porque ele não é um pesquisador, um cara de pesquisador. Então, ele é um antropólogo, ele tem um viés muito humano e, possivelmente, isso vai impactar um pouco na recepção até dos estudantes. O que eu espero que os alunos consigam perceber na fala dele e realmente no jeito que ele vai colocar toda essa complexidade dos meios de comunicação hoje? É exatamente o lado humano, né? Tocar um pouco no coração e na mente das pessoas. Você assiste agora ao último mini documentário da série Extensão da Unisc. A realização dessa série foi possível através de uma parceria entre a Unisc TV e a Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. Os documentários foram produzidos pela Bolsista de Extensão e Acadêmica de Produção em Mídia Audiovisual, Camila Barbosa. Nesta semana, você vai conhecer como funciona o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, denominado Pró-Saúde, uma das conquistas do curso de odontologia da Unisc. O Pró-Saúde 1 do curso de odontologia da Unisc é um projeto de reorientação da formação profissional em saúde. O curso de odontologia, assim como o curso de enfermagem, participaram do evento tal do Ministério da Saúde e da Educação no ano de 2005. E nós fomos contemplados com esse projeto. Como o próprio nome diz, esse projeto é um projeto de reorientação na formação profissional dos nossos estudantes que estão nas universidades. Através da verba do projeto, foi montada uma clínica com cinco consultórios odontológicos e mais um consultório específico para a raia-x. E temos sala de reuniões, sala multifuncional, onde é utilizado pelos outros cursos da área da saúde. Temos também a parte de esterilização, lavagem instrumental. E isso tudo é utilizado pela rede também. É compartilhado. Então, estão envolvidos os estudantes, os professores, a comunidade e os profissionais da rede de serviço. Em curso de odontologia, como um todo, eles realizam os estágios especificamente nas clínicas do curso. Então, é o paciente que chega até aqui. E nesse projeto, nós vamos, os alunos vão, os docentes, os professores vão até a comunidade. Ele é realizado prioritariamente na estratégia de saúde da família Glória Imigrante, que fica localizado no bairro Santa Vitória. É uma estratégia de saúde da família que não tem equipe de saúde bucal. E esses alunos desenvolvem as atividades lá. As atividades são desde a educação em saúde, visita domiciliar, atendimento clínico, acompanhamento dos acamados. Então, tem várias atividades que são realizadas pelo aluno. O aluno do curso vai até a comunidade. O participado para a saúde é muito bom, porque a gente aqui dentro tem uma experiência parecida com o que é a vivência lá fora. Aqui a gente atende um público diferente do público da universidade. A gente chega aqui e não sabe o que vai ver. Então, é bem diferente, porque é mais a vida de um ESF. O aluno faz lá na estratégia de saúde da família, de procedimento clínico, toda a parte preventiva, restaurações, tratamento de canal, que a rede normalmente não tem, mesmo tendo equipe de saúde bucal. Os nossos alunos, orientados diretamente pelos professores, realizam esses procedimentos. É um serviço muito bom que eles dão para as pessoas, né? Um jeito mais fácil, porque antes era difícil conseguir dentista, um tratamento com a criança de dente, era difícil de conseguir, agora já é mais fácil. Além das atividades curriculares que o aluno tem, que envolve disciplinas, são desenvolvidas também ações dos projetos de extensão nesse espaço físico com essa comunidade. A gente pode citar dois projetos em especial, que é o projeto de atenção à criança e ao adolescente, onde são desenvolvidas atividades com as gestantes e toda a parte de educação em saúde com essas gestantes. Então, inicia com palestras, educação em saúde, oficinas com elas, confecção de porta-escovas, avaliação da sua saúde bucal. E após essa avaliação da saúde bucal e da educação em saúde, elas são encaminhadas para tratamento dentro desse espaço físico mesmo, no bairro em que elas residem. E esse tratamento é feito dependendo das suas necessidades individuais. E na sequência, tem o mesmo projeto, Atenção à Criança e ao Adolescente, nós temos o projeto dos bebês, que nós falamos que é um ramo desse projeto maior, da instituição, que atende a todo acompanhamento dos bebês recém-nascidos até um ano e, consequentemente, após o ingresso desse projeto, dois, três, cinco, seis anos, eles são acompanhados também. Bom, na área social, eu acho que a gente cresce bastante como ser humano, porque tu vivencia uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado. A realidade aqui na comunidade é bem diferente da nossa, lá na Criança. Então, o fato de tu vivenciar o que eles passam no dia a dia deles é bem interessante. E a seguir, os preparativos da Universidade para o vestibular de inverno 2013. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto